Bom dia, para quem não via ilunda, tudo bem com vocês? Tudo? Pois é, quem aqui gosta de brincar de barquinho de papel? Quem sabe fazer? Porque não é todo mundo que sabe fazer barquinho de papel, né? Sabe fazer? Sabe? E gosta de brincar? Bom, a história de hoje vai falar de um menino que gostava de brincar de barquinho de papel. Nós vamos continuar estudando as histórias da vovó Elie. Quem lembra? A gente está estudando as histórias da vovó Elie, lembra? É aquela que ganhou uma pedrada. Ela ganhou uma pedrada e machucou e ela teve que ficar muito tempo doente, ficou sem estudar. Lembra dessa história que vocês ouviram aqui? Eu lembro que vocês ouviram essa história aqui. E ela deu muitos conselhos sobre muitas coisas. Por exemplo, sabe que ela gostava de dar conselhos para as mulheres? Sobre a roupa, sabe o que ela falava? Não gasta dinheiro comprando roupa cara, com roupa da moda, porque a moda passa. E aí, depois que a moda passar, a roupa vai ficar lá parada com a roupa, não tem como usar mais. E as mulheres? E as mulheres gostavam de pedir a opinião dela. Sabe, Sofia? Eles pediam assim, ó. Quando elas iam fazer compra, chamavam a vovó Elie para ir junto. Ela gostava de dar muitos conselhos. E sabe de uma coisa aqui? Ela media 1,57m. Bem baixinha. E ela era doente por causa da pedrada. Ela ficou muito doente, muito fraquinha. Então, ela andava até assim, ó. Mas ela foi percebendo que ela precisava fazer exercício físico. Para ela se fortalecer. E ela começou a fazer exercício físico e começou a ficar forte. Sabe o que aconteceu? Ela ficou tão forte que ela começou a montar os cavalos melhor do que os homens. Ela montava os cavalos melhor do que os homens. Ela deu muitos conselhos. Sabia que ela deu conselho para os meninos também? Deu? Cadê os meninos? Sabe o que ela deu conselho para os meninos? Sabe o que ela falava? Que os meninos tinham que aprender a arrumar a cama. Que os meninos tinham que aprender a lavar a vasilha. A fazer comida. A costurar roupa. É verdade. Vamos falar isso para os meninos que estão lá? Vamos. É. A vovó Elen falou que os meninos, os homens tinham que aprender a cozinhar, a arrumar a cama, a cuidar da casa. Aham. E ela lavar a louça. Muito bem. Fala isso para o seu pai. E sabe também que ela deu conselho para as meninas. Sabe o que ela falou para as meninas? Que as meninas tinham que aprender a montar cavalo. Que as meninas tinham que aprender a arrear o cavalo. Sabe o que é arrear o cavalo? Colocar a cela. Aprender a cela. E onde senta. E que as meninas tinham que aprender a usar o serrote. Que serve o martelo. E pregar a prega. Se fosse hoje, ela ia falar assim. Que as meninas tinham que aprender a dirigir. Que as meninas tinham que aprender a trocar o pneu. Trocar a lâmpada. Bater lá o martelo. Prego. Ela ia falar isso. Mas tem uma história que chama muita atenção. Que é a história que a gente vai terminar hoje. Que é a história. Terminando essa história dela. Do Willy. O Willy era o seu filhinho. E ele gostava muito de brincar de barquinho. Segura aqui para mim, supir. E ele gostava de brincar de barquinho na água. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Um dia. Era o dia da faxina. Ela tinha na casa dela o dia da faxina. E o Willy estava brincando no balde grande. Era um balde enorme de água. E ele colocava o barquinho lá dentro da água. E ele ficava brincando. Só que o balde era muito grande. Não era pequeno? Não era pequeno. Sabe o que aconteceu? A babá precisou sair um pouquinho de perto dele. Quando ela voltou. Só tinha os pezinhos do Willy para fora. Ele estava mergulhado dentro do balde d'água. Se afogando. E a babá ficou desesperada. Tirou ele dali. Gritou para a Helen. Que ele estava morrendo afogado. E a Helen chamou o Tiago. Chamaram o médico. Mas ela não esperou. Ela pegou o filhinho. Levou o filhinho lá para o quintal. Para a grama. E começou a rodar ele. Tinha dois aninhos só. Do tamanho. Quem tem dois aninhos aqui? É. O Samuel. E começou a rodar ele assim. A girar ele na grama. De um lado para o outro. Para a água que estava dentro dele sair. E não é que funcionou. E antes do médico chegar. O bebê já tinha saído toda a água. E ele não morreu afogado. E ele voltou a respirar. E a água que estava dentro dele saiu. Sabe o que essa história? Ela nos chama a atenção. Porque assim ó. A Bíblia diz lá em Salmo 91. Que Deus. Ele envia os seus anjos. Ele dá a ordem ao nosso respeito. Para que nos guarde em todo o nosso caminho. E mais tarde. Deus revelou a Helen. Que esse o Willian. Esse seu filho. Ia ser o seu ajudante. Ia ser o seu. Ele ajudar. Nas coisas que ela fazia para Deus. E assim aconteceu. Mais tarde. Ele foi o ajudante dela. Assim como Deus tinha um plano. Para a vida de um Willian. Ele tem um plano para a sua vida também. E assim como ele salvou o Willian. Daquele afogamento. Da morte. Porque ele tinha um plano grande. Para a vida dele. Ele também tem um plano. Para a vida de cada um de vocês. E vocês tem que pedir a Jesus. Que mostre. Qual que é o plano dele. Para a vida de vocês. Assim como ele. Desde pequenininho. Foi escolhido. Para ser o assistente. Da mãe dele. Para fazer o trabalho de Deus. Deus tem um plano para vocês. Ele tem um sonho. Que ele quer. Para que vocês. Sejam o modo que vocês crescerem. E todos os dias. Você tem que falar assim. Jesus. Mostra. Qual é o seu sonho. Para a minha profissão. Qual é o seu sonho. Para o homem. Ou para a mulher. Que eu vou casar. Qual é o seu sonho. Para a cidade. Que eu vou morar. Para o carro. Que eu vou comprar. E Jesus. Vai mostrando tudo isso. Para a vida de vocês. E quando vocês crescerem. Vocês vão poder continuar. Seguindo o caminho de Deus. E fazendo o que ele sonhou. Para vocês. Quem é que deseja. Fazer o sonho de Deus. Como o Willen fez. Feche o seu olhinho. Então. Que a gente vai orar. Querido Deus. Muito obrigada. Porque o Senhor cuidou do pequeno Willen. E ele se transformou. Em um grande homem. Que ajudou a sua mãe. No trabalho de Deus. E assim como o Senhor sonhou. Para ele. O seu sonho. Para essas crianças. Que o seu sonho. Se realize. Na vida delas. Em teu nome. Nós oramos. Amém. Amém. Amém.